A polícia está investigando um caso, já que um homem teria sido encontrado morto com marcas de tiros também. Bambassi, boa tarde para você. Me dá detalhes dessa história? São Bento do Sul, Matheus Furlan. Isso na zona rural, no bairro Rio Vermelho. O corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiros. Segundo a polícia militar, pelo menos dois tiros. Esse homem foi encontrado dentro do corpo deste homem. O que a gente pode falar também em relação às investigações, Matheus. O delegado acredita, que está à frente do caso, acredita que esse homem foi assassinado na madrugada de hoje. O corpo foi encontrado nesta manhã. Agora, cabe à polícia entender com o que se trata esse caso. Uma execução, um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte, uma ação do tribunal do crime. Cabe, então, às investigações da polícia. Está em caráter embrionário as informações ainda, mas a polícia vai fazer uma investigação minuciosa para poder entender realmente o que aconteceu com esse homem, que não teve a identidade nem a idade revelada. Uma vez, Bambás, pelas informações, a gente vai debatendo aqui essas questões envolvendo segurança pública, ou de segurança, né? Falta de, porque eu vou te dizer, é duro, hein, meu? É muita violência, é gente que mata, atira, tenta matar, passa por cima, bate, agride, espanca, aí o negócio vai ficando horrível. E aí